Olá pessoal, o corretor Valdir Cipriano, Riviera de São Lourenço, hoje 13 de dezembro de 2020, domingão, queria mostrar para você essa beleza de sol de brigadeiro hoje aqui na Riviera, sal a pino, 1 hora e 15 minutos da tarde, Riviera cheia, nós estamos aqui no módulo 8, acabei de fazer um atendimento ali no plantão, aqui do edifício Galápagos, aqui é onde vai sair o edifício Galápagos, olha isso aqui, esse terrenão aqui, nem furou um buraco aqui, já está tudo vendido, e ali ó, totalmente vendido, plantão ali apenas por causa de uma revenda que já começou a aparecer, e também para mostrar como é que vai ser o prédio, e logo depois dele tem o lançamento de um novo prédio, que é o edifício Gávea, que nem tabela de preço chegou ainda, mas nós já estamos fazendo as reservas, tem gente fazendo as reservas sem saber quanto é que vai custar, só por uma média falada pelos corretores, nem nós que trabalhamos com o produto, sabe o preço exato, calculamos algo em torno de 20 a 25 mil metro quadrado, isso aqui é a praia do módulo 8, está muito lindo isso aqui, olha esse céu, a partir daquele pessoal passando ali, já começa o módulo 7, eu vou até ali para mostrar para vocês, fazer um vídeo pequeno, interessados em fazer uma reserva já no último terreno do módulo 8, pé na areia, aqui abaixo tem o whatsapp, você manda para mim, eu te mando plantas, informações, e quem sabe uma reserva aí, em uma das unidades, aqui divide o módulo 7, do módulo 8, o Galápagos vai ficar exatamente na posição desse prédio aqui, sendo que do lado do módulo 8, primeiro prédio aqui, aí já tem o edifício Fortes, e logo em seguida vai ser o novo lançamento, que é o edifício Gávea, aqui já passamos para o módulo 7, aqui ainda temos o resultado da última maré alta que deu aqui na Riviera, que depreciou um pouquinho aqui o Jundu, mas já foi replantado o capim vetiver, como eu já falei em outros vídeos, esse capim, a raiz dele chega a uma profundidade de 2 metros, e ele é plantado aqui justamente para ajudar na contenção dessa tipo erosão provocada pelas maras cheias, módulo 7, nessa hora a praia costuma dar uma pequena esvaziada, pessoal, algumas pessoas, principalmente moradores de pé na areia, vão almoçar e depois voltam, é isso aí pessoal, qualquer coisa, qualquer informação, manda um WhatsApp para mim, se você gostou do vídeo, quer receber mais notificações sobre Riviera de São Lourenço, é só se inscrever no canal, e toda vez que eu publicar um vídeo, você já é notificado, um abraço, até o próximo vídeo.